Pobre de Itabira, foi muito bem recepcionado por vocês e quero continuar trabalhando pela segurança. Por isso, bem através desse vídeo, pedi a vocês o apoio e o voto para deputado federal, delegado Edson Moreira, para continuar o trabalho em Itabira. E já fizemos muito, podemos fazer muito mais. Deputado federal, delegado Edson Moreira, 2207, para a Força e Segurança.